Jornal da Manhã. Ah, bons tempos, hein? Fala sério. Corona, The Riven of the Night, essa música, esse hit, né? Dos anos noventa, pra ser mais preciso, mil novecentos e noventa e três, foi lançada essa música, o nome da banda Corona, mas na verdade, a vocalista é brasileira, e o nome dela é Olga de Souza, pois é, ela é casada com um italiano, acho que ainda é casada, né? Não sei, o tempo passa, as coisas acontecem, vai que, né? Então, mas essa música fez muito sucesso, né? Na década de noventa, mil novecentos e noventa e três, noventa e quatro, noventa e cinco, pô, tava na boca da galera, nas pistas, então, esse sucesso arrebentava, pô, muito bom, a gente mata a saudade, né? Sorriso Maroto, Sorrisão, Anjos, Guardiões de Amor, também Hugo Henrique, com a sua mala, e lá no comecinho, pega aí, Michel, com Mayara e Maraíza, amizade de ex, vamos lá, tá pintando por aqui a informação, daqui a pouquinho tem guilhotina, fica ligado. Agora, repórter noventa e oito e a informação, oferecimento, Decortex e Decortex Cortinas. Minha querida Silvia Vilarinho, minha amiga, né? Pois é, traz as notícias pra você, é contigo, Silvia, boa tarde. Boa tarde, Val, uma ótima tarde a todos, agora faz vinte e três graus em Apucarana, a temperatura deve chegar ainda na casa dos vinte e cinco graus durante essa tarde e a previsão pra hoje, né? De tempo nublado e de chuvas e chuviscos a qualquer momento, mas amanhã o tempo, o clima deve voltar a ficar estável e o sol volta a aparecer. Bom, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, disse nesta segunda-feira em depoimento à Justiça Federal em Brasília, que não participou de nenhum esquema de corrupção e acusou o ex-operador do PMDB, o delator Lúcio Funaro, de querer atribuir tudo a ele. O depoimento de Cunha é sobre o suposto esquema de propinas envolvendo financiamentos do fundo de investimentos do FGTS, administrado pela Caixa Econômica Federal. O esquema é investigado pela Operação CEPSE, um desdobramento da Lava Jato. E dez pessoas morreram e outras cento e quinze pessoas ficaram feridas em acidentes registrados nas rodovias federais que cortam o Paraná durante o feriado prolongado de finados. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, entre quarta-feira, dia primeiro e domingo, dia cinco, a PRF registrou cento e vinte e cinco acidentes no estado. Ao longo dos cinco dias de operação, os agentes da PRF flagraram setenta e cinco motoristas dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas, quinhentas e vinte e quatro manobras de ultrapassagens proibidas e mais de seis mil e duzentos veículos acima dos limites máximos de velocidade. E um dos fatos que chama atenção é que a Polícia Rodoviária Federal flagrou um carro a duzentos e dezenove quilômetros por hora na tarde de ontem em Cascavel. E claro, o motorista será multado, vai receber uma multa no valor de oitocentos e oitenta reais, além de ter aí o direito de dirigir suspenso por um período de dois a oito meses. Bom, e pela primeira vez, a Carana cederá os jogos abertos para desportivos do Paraná, o Parajapes. O município cederá a sétima edição do evento que acontecerá ainda em novembro do ano que vem. Mas a escolha aconteceu durante o sexto Parajapes, que foi finalizado no final de semana em Maringá. Além de comemorar a escolha, a Carana também festeja os bons resultados na competição disputada em Maringá. Neste ano, conseguiu o sétimo lugar, enquanto em edições anteriores ficava entre décimo quarto e décimo oitavo lugar. E o prefeito de Apcarana, além de parabenizar os desenvolvidos, afirma que a organização do Parajapes de dois mil e dezoito é mais um desafio para a atual administração. E olha só que bacana, os alunos do quinto ano da Escola Municipal, professora Marta Pereira, participam hoje de um júri simulado, que já está sendo realizado. Começou aí às duas horas no Fórum Desembargador Clotar Portugal. E essa atividade faz parte do projeto Cidadania e Justiça se Aprende na Escola, desenvolvido em parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná. E a nossa equipe, claro que está acompanhando esse júri simulado realizado aí pelos alunos do quinto ano da Escola Municipal, professora Marta Pereira. Bom, pra fechar essa edição do repórter, vamos para a cotação de mercado. O dólar opera em queda cotada a três e vinte e sete, ouro também opera em queda cotada a três e setenta e nove. E essa edição das duas da tarde do repórter tem o oferecimento de Decortex e Decortex Cortinas. Tá certo Silvia, obrigado pelas informações aí, daqui a pouquinho, às quatro da tarde, pinta mais uma edição do repórter noventa e oito pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo, né? Não só na região, mas como no Brasil e também no mundo. Ok? Valeu, vamos nessa. Você ouviu repórter noventa e oito e as notícias que foram destaques nas últimas horas. Oferecimento Decortex e Decortex Cortinas. Novembro é o mês de aniversário da Decortex e Decortex Cortinas e para comemorar promoções imperdíveis. Na Decortex tem toalhas de banho para bordar doze e noventa e de rosto cinco e noventa e cinco. Lençol de casal de microfibra a partir de vinte e nove e noventa. Lençóis com trinta por cento de desconto em três vezes. E comprando nas araras identificadas, você abre a caixa surpresa e descobre o seu desconto na hora. E na Decortex Cortinas tem cortinas com até vinte por cento de desconto. Aniversário Decortex e Decortex Cortinas. As duas lojas na rua João Cândido, próximo ao Magazine Luiza. Noventa e oito FM Apucarana. Este é o nosso canal do YouTube. Inscreva-se e acompanhe vídeos exclusivos, transmissões ao vivo e muito.